Raven Queen, que ato maléfico você vai apresentar para o show de talentos desse ano? Não, 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 senhorita Raven, essa música está muito bonitinha. Se você não vai apresentar um número condizente com o seu destino, acho melhor... Já que a minha história não terminou exatamente com um puff, eu achei que não tinha problema mudar, fazer alguma coisa diferente, não maléfica. Pelo contrário, o Stallone já se inscreveu para tocar guitarra. O Stallone vai mostrar, então, olha só! Mas eu estou ensaiando meu solo de guitarra já faz um mês. Ensaiar é para os perdedores, uau! Eu só quero ver essa música de fazinha. Quer dizer... Assim está mais adequado. Essa foi a Cedarwood e a sua amiguinha Splinter, que estranhamente só consegue mentir. A seguir, um solo de guitarra da Raven Queen. A Raven está espetacular. Não por muito tempo. Já chega! Eu disse para o diretor que eu não queria fazer nada maléfico. Mas as físicas, é melhor deixar o seu lado maléfico. Tão maléfico. Graças a um ensaio. Hoje, eu farei a avaliação do favorito da vila de Book End. A loja de especiarias e chás do País das Maravilhas. A Blonde está vindo para cá? Ela é crítica mais durona para todo sempre. A gente ainda tem tempo. Dá até para dar uma diminuída nas... Você sabe, Maravilha, sim. Você é a coisinha mais forte. É melhor começar a trabalhar. E vocês acham que sim? Enfim, da loja de especiarias e chá do País das Maravilhas. Eu preciso confessar, Maddie. Isso não é exatamente o que eu estava esperando. Bom, é isso aqui. A loja da minha família. Nenhuma maravilha ou loucura por aqui. O que você vai querer? Eu acho que eu vou querer um chá encantado e bainha de cereal do País das Maravilhas. Eu posso pedir um refil? Claro. Isso é um bule de chá flutuante? É? É sim! E tem muito mais loucuras e maravilhas para descobrir por aqui. Esses relógios todos estão sempre com a hora errada. E essas portas te transportam para novas e maravilhíssimas lugares. Essa é a verdadeira loja de especiarias e chá do País das Maravilhas. Parecia chata, mas então a loucura veio à tona. E ela ficou para sempre incrível. Essa loja de chás é espetacular. E assim, seu projeto é traçar sua árvore genealógica. Mas lembrem-se, suas pesquisas devem ser baseadas em fatos reais. Quem iria exagerar seu conto de fadas só para que pudessem dizer que tem origem royal, não é? Não é? Vamos, Blonde. Hora de trabalhar nos nossos projetos da árvore genealógica. Eu não estou me sentindo muito bem. Mesmo? Você estava tão bem dez minutos atrás. É, eu não estou me sentindo legal. Quer dizer, se divirtam sem bem. Blonde, você está fingindo estar doente para não ter que fazer seu projeto da árvore genealógica? Não, é que... Ah, é isso mesmo. Cupido, minha família é só... Ah, vagamente royal. Então, eu estou apenas escolhendo o destino que eu quero. Mas isso não quer dizer que na verdade eu seja uma rebel? Blonde, os royals fazem escolhas também. Eles sempre escolhem seguir a tradição e honrar suas histórias. E se você sabe do fundo do seu coração que você é royal, então precisa dizer isso ao mundo. É, e aí, rastreando, meu tio Elmer, voltamos para este ramo da família. E por isso, mesmo compartilhando o mesmo nome, a gente não está relacionado com os Charmings da Floresta de Notcham. Ou os Charmings da Terra do Nunca. Ou até mesmo os Charmings que vieram do Charm Flower. Quem diria que havia tantos Charmings não relacionados aos contos de fadas? Depois que a minha mãe foi capturada pelos ursos, ela prometeu que seria uma boa menina e foi enviada para viver em uma aldeia mágica, onde já havia uma longa linhagem dos loques. Lá, ela foi declarada rainha da sua comunidade, assim como a mãe dela e a avó dela antes dela. Como você disse, sua história é mesmo, royal. Veja, é a Poppy O'Hare. A irmã gêmea da Holly O'Hare e filha da Rapunzel. E esse é o primeiro dia na Ever After High. Ela não tem um legado. A Holly tem um legado da Rapunzel porque é a irmã mais velha por um fio de cabelo. Você sempre fica com a parte mais legal. Já decidiu quais serão as suas matérias, querida? Desculpa, mas ainda não. Por um lado, magicologia é só uma explosão, literalmente. Mas treinamento de heróis parece demais também. Quem não gostaria de desafiar um dragão? Bem, Poppy, você tem que escolher ainda hoje. As aulas começam amanhã. Como foi com a Baba Yaga? Eu tô um pouco indecisa ainda. Ela disse que tenho que escolher o meu destino até o final do dia. Talvez ajude se você perguntar aos outros o que eles gostam sobre suas histórias. Obrigada, Holly. Você é a melhor. Ser uma royal não é fácil. Tem que trabalhar duro pra manter o seu reino feliz. Por outro lado, pode ter encontros com príncipes e viver em castelos. Porém, às vezes tem uma massa envenenada por aí. Ser um rebel não quer dizer que você tenha que ser mal. Ou não gostar de pés de feijão. Ou das pessoas que sobem por eles. Bom, se você é uma royal, você vive todos os dias, intensamente. Uhul! Só que mais importante do que querer ser, não seria nunca esconder quem realmente você é. Você tem toda a razão. Quem fez o seu reflexo? Minha mãe. Eu tenho que... Então... Já fez a sua escolha? Bem, eu decidi que... Que não vou escolher um lado. Espere um pouco. Você tem que escolher um lado. Depois de conversar com todas, ficou claro. Ser uma rebel ou uma royal é totalmente incrível. Então, eu vou mudar o roteiro e escolher os dois lados. Eu gostei do seu estilo. Eu sempre tento escolher qual é o meu melhor lado, mas... Eu escolho os dois também. Ontem, na aula, a Apple recitou toda a coleção de que as meninas royal usam para enfeitar os cabelos. Desde as tiaras até o dia da coroação. Olha, isso é fabuloso! E aí, irmãzinha? Te vejo depois da aula na torre do salão. Aham, amo você, irmã. Ah, oi, Nani Nona. Holly? Não, eu sou a Poppy, a gêmea mais nova. É isso mesmo, querida. Eu... Eu tenho algumas... Oh, notícias. O que foi? Sabe como a sua irmã é mais velha por três segundos? Oh, bem, eu cometi um pequeno... Pequeno erro. Na verdade... É você. Mas eu não quero ser a próxima Rapunzel. Estou tentando encontrar meu destino. E ser a próxima Rapunzel é tudo pra Holly. O que eu vou dizer a ela? Então eu disse pra Apple... Olha, eu conheço a sua história melhor do que qualquer um em Ever After. Era uma deliciosa maçã vermelha. Você tá preocupada? Eu... Ei, olha só o meu secador de cabelo novo. Então, na aula de treinamento de herói, o Darren escalou a torre igualzinho na história dele. Tá bom. Olha, eu tô sentindo aquela ligação entre gêmeas e você não tá me dizendo alguma coisa. Fala pra mim. Tá certo. Sabe quando você fica sabendo de uma coisa... Não vai dar pra falar agora. O quê? Tá bom, agora já deu. Me conta o que tá acontecendo. Nani Nona misturou nossas certidões de nascimento. E você é a gêmea mais nova. O quê? Mas então quer dizer... Que eu devo ser a próxima Rapunzel. E não você. Mas eu gosto de ser a próxima Rapunzel. E eu gosto de ser... Outra coisa. Espera. Tem mais alguém que sabe disso? Não. Então o que você acha de guardarmos isso como nosso segredo? Assim a gente pode ter os destinos que a gente quer. Boa ideia. Obrigada. Só tô tentando não cortar meu cabelo. Rápido! As flores que florenham estão entrando em devaneio. Tradução. Tem alguma coisa errada. O que aconteceu com o Bosque das Maravilhas? Normalmente é tão maravilhoso. Essa parte da Floresta Encantada é a nossa ligação com o País das Maravilhas. E é a fonte de toda a loucura mágica do nosso mundo. Então se o Bosque está perdendo essa loucura mágica, quer dizer que o nosso mundo vai perder a magia também? Mas Ever After gira em torno da magia. Então o que vamos fazer? Vamos lá, pessoal. Precisamos reviver o Bosque fazendo uma festa do chá maravilhosamente chá-pelástica. Hora de começar a loucura. Hora de checar o medidor de loucura. Tá baixo ainda. É melhor começarmos a dançar. Ah, gente! Vocês têm que dançar no estilo País das Maravilhas. Falta pouco. Precisamos de mais loucura para alcançar o máximo. Vamos lá, Sir Reese. É a sua vez. Mas eu não sou boa em me soltar. Espera um pouco aí. Eu tive uma ideia. Wavem. Nem pense nisso. Vamos, Sir Reese. Confie em mim. Você colocou orelhas de lobo para vir na festa do chá? Isso sim é que é loucura. E olhem, conseguimos! Qual é, Sparrow? Me dê um desafio de verdade. Eu aposto que você não consegue um encontro com a primeira garota que entrar por aquela porra. Você já perdeu. O que a gente está apostando? Que tal? O perdedor tem que lavar o uniforme de ginástica encantada do ganhador. Depois de nadar no pântano. Fechado. A Lazy Heads. Boa sorte, toa essa garota! Eu quero de sempre, minha querida. Eu mesmo, para a garota queima. Eu devo dar de espuma. Será que essas flores te fariam mudar de ideia? Eu que fiz elas crescerem usando o brilho dos meus dentes. Deixa comigo. Olha só. Eu acabei de pintar isso agora. Agora pode falar, eu sou encantadora ou não? Não, você não é. Olha, na verdade, eu sou encantador. Esse é meu sobrenome mesmo. Lazy. O que? Eu achei que você podia gostar de um passeio pelo castelo. Contada em cima de um dragão. Agora cá entre nós, você tem que admitir, isso foi realmente espetacular. Lazy, tem alguma coisa errada? Eu até sairia com você, mas eu nunca tive um encontro antes. Bom, todas essas coisas que a gente fez hoje, isso foi meio um encontro, não foi, Lazy? Mas isso foi bem adorável. Quem sabe a gente não repete isso algum dia. A gente pode manter isso em segredo? A futura rainha de copas. Eu tenho uma reputação de louca para manter. Claro, eu, eu, eu. Eu não vou contar isso para ninguém, não. Muito bem, estrega aí para o Sparrowood. Outro dia maravilhosamente encantador. Mas o que eu vou comer no café da manhã? Olha, isso sim que é um belo café da manhã. Olha só como é fácil a vida da Apple. Todos fazem coisas para ela o dia todo. Deve ser bom. E vamos para mais um dia típico da Apple. Podem ir agora, pequeninos. Estão seguros. Agora, para garantir que esse tipo de coisa nunca mais aconteça... Eu acho que esse é o meu. Eu que pedi o latte de caramelo triplo com espuma. É o meu pedido! É meu! É meu! É meu! Oi, rapazes. Quer saber? Pode pegar, amigão, é seu. Não, não, não. Eu insisto. O meu trabalho aqui está feito. Ai! Eu preciso de ajuda aqui. Será que alguém caiu aí quando foi tentar pegar um balde d'água? Acho que machuquei minha cabeça. Espere um pouco. Você fez um bom trabalho com esses curativos, Apple. Uma Royal sempre está preparada. E aí, Apple, como foi seu dia? Ah, você sabe. Deixa eu adivinhar. O mais belo de todos. Eu diria que foi excelente. Bom, eu vou deitar. Vejo você amanhã. Boa noite, Raven. Lá, 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 lá. A pastorinha perdeu as ovelhas e agora estão comendo os sapatos da sapatinha de cristal? Lá vou eu. Mais uma manhã em Ever After High, onde os alunos se preparam para mais um dia típico. Típico? Não tem nada de típico neste dia. Tem alguma coisa mais perfeitamente charmosa do que o meu aniversário? Ah, o meu aniversário? Você é engraçada. Quer dizer, a escola inteira comemora o seu aniversário com um concurso de bolos reais. Não são só os Royals no concurso de bolos deste ano. Eu vou fazer o bolo de maçã mais incrível de todos para você. Você quis dizer bolo de maçã envenenada. Você não seria filha da rainha má se não tentasse me envenenar. Não lembra do dia do legado? Eu estou escrevendo o meu próprio destino agora. E o meu bolo só vai ter açúcar, canela e um pouquinho de amor. Dá para acreditar? A Raven não vai tentar me envenenar. Eu preciso de um banho de poção de ervas. Ai, a gente podia fazer alguma coisa. É, mas você não pode obrigar a Raven a envenená-la. Ótima ideia, Ashlyn. Eu vou jogar um pouco de poção transformadora no bolo da Raven e a Apple vai achar que a Raven tentou envenená-la. Nós podíamos comprar alguns sapatos bem legais para ela. Oh, Daring. Um bolo com uma foto sua nele. Que charmoso. E agora temos o bolo da Raven. Pode provar. Ah, Apple, você já esqueceu. Eu sou a sua aprovadora oficial. Tenho que ter certeza de que o bolo está no ponto certo. Está tão delicioso. Que macio. O quê? Apple, eu juro que... Ah, você tentou mesmo me envenenar. Ei, fui eu que... Ah, quer dizer... É, mandou bem, Raven, sua garota malvada. Briar. Ah, eu... Tenho que ir. Ah, por que eu não posso ser uma fênix também? Bom, até mais. Eu tenho que ir. É, aqui vou eu. Não posso responder perguntas. Não, eu vou dar o fora daqui. Ai, essa salada me lembrou de uma coisa. Vai ter uma promoção na sapatinho de cristal. Como uma salada te lembra de uma? Você é fofo. Então, quem quer fazer compras depois da aula? Eu. Tô dentro. Ai, eu não posso porque me inscrevi no concurso de beleza real. Mas eu não queria contar pra vocês porque achei que pensariam que é bobagem. Mas adoro comemorar por sermos garotas lindas e poderosas. Não é bobagem nenhuma, Cidre. Eu te dou todo o meu apoio. Um sorriso maior, senhorita White. Maior, senhorita Briar. Melhor aí, senhorita Wood. Minhas bochechas estão doendo. A beleza tem seu preço. Olha, essas sapatos são desconfortáveis. Como é que alguém consegue andar neles? Graciosamente, querida. Para parte do concurso do debate, o assunto vai ser Por que ser bonita é mais importante do que qualquer coisa? Espera um pouquinho. Eu pensei que esse concurso era sobre o que significava ser uma garota bonita. Não sobre sapatos apertados ou sorrisos bobos. Coisas reais. Como ser inteligente, graciosa e... E a beleza dentro de nós. Ela tem razão. Apple, eu... Eu sinto muito pelo que eu disse no ensaio. Por quê? Você disse a verdade. Você me fez perceber que o concurso não celebra o que é ser bonita de verdade. E o que a gente pode fazer? Aí a gente reinventa o concurso. Quer dizer, tipo, mudar o tema? Fazer com que ele seja sobre ser uma garota incrível independente? E por acaso não é essa a beleza verdadeira? A beleza verdadeira significa viver o melhor de cada dia. E nunca esquecer que cada uma de nós é especial. Do nosso próprio jeito encantador. Isso foi maravilhoso. Já temos uma vencedora? Eu pensei por bastante tempo e eu escolho a mim. O Mirror Net tá fora de rede. Eu não consigo atualizar meu My Chapter. Não consigo compartilhar sapatos que comprei online. Não consigo contar pra todo mundo sobre a nova banda maravilhosa que vai tocar no clube do Sapato Vermelho hoje. Ou vocês poderiam fazer essas coisas falando umas com as outras. Exceto pelo fato da prova online do professor Rumpel se esquecer hoje até o pôr do sol. Ou eu tinha esquecido disso. Tudo bem. Entrei em pânico. Alguém tá monopolizando toda a nossa banda larga. A gente tem que descobrir quem é. Humphrey, você fica aqui e separa os cabos enquanto a gente procura pela escola. É claro. Deixa pro Humphrey Dumpty pra juntar tudo isso de novo. 933... 934... Darren, tá usando a rede Mirror Net? Tô usando sim. Tô baixando algumas milhares de fotos em alta definição da minha última sessão. Isso foi grosseiro, hein? Melody, por acaso você tá baixando algum arquivo pesado da rede? Só a cada um dos remixes gravados e... Isso não tá nada certo! A rede ainda tá lenta, parecendo um ogro. Poxa, e a gente só tem mais duas horas pra fazer a prova online. Só resta uma coisa a fazer. Ir à central da Mirror Net. Agora a gente vai descobrir quem é realmente... Professor Rumpelstiltsin! Caralho, era você que tava diminuindo a velocidade da rede? Deixa eu adivinhar. Pra gente ficar de recuperação, pra ser reprovada... E fazer vocês transformarem a minha palha em ouro! Isso não vai acontecer agora que sabemos do seu segredinho! Uma fórmula que eu acredito que o diretor vai adorar ouvir. O que você acha de cancelar a prova e nos dar um pouco mais de tempo pra estudar? E eu só acho que vai ser justo se ele consertar o que ele quebrou. Nem vem com remendo pra cima da gente, professor! Tchau! 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 Tchau!